Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a nossa aula tem o tema matéria e suas transformações. Para começar, trago essa frase de Gertrude Elliot, que diz o foi uma química muito importante, uma cientista fora do seu tempo e que combateu todo esse processo de machismo, de que mulher não fazia parte desse mundo acadêmico e ela estava lá representando as mulheres e representou muito bem por muito tempo. Para a gente falar sobre a nossa aula de hoje, eu trago essa música de Huberto Gil, que tem o tema pela internet. E ela diz o seguinte, criar meu website, fazer minha home page, com tantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje, que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da infomaré. Eita, Pró, quanto nome de computador, de tecnologia? Pois é, para a gente pensar nessas tecnologias todas, que estão aí na internet e que estão no nosso dia a dia, a gente precisa entender algo básico, que se chama matéria, tá? E por isso que a nossa aula de hoje fala sobre a matéria e as suas transformações. Objetivos da nossa aula, primeiro, explicar os estados físicos da matéria e suas transformações com base em modelos de constituição submicroscópica. Eita, submicroscópica, que é isso? Vamos ver. Segundo objetivo, identificar de que materiais, metais, madeira, vidro, são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana e como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. Quarto objetivo, identificar substâncias e misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo a sua composição. Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia, quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Então, temos muito trabalho para fazer hoje, hein? Vamos lá. Pró, tá bom, mas o que é então essa matéria? O que é matéria? Para a física, química, né? A ciência, a gente pode entender matéria como tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Como assim ocupa lugar no espaço? Tudo que tem volume, certo? Ocupou lugar no espaço e tem massa, vai ser considerado matéria. Essa é uma definição, vamos dizer assim, clássica de matéria. E a matéria, ela vai ser constituída, né? Vai ter como base os átomos. Tem dois modelos aqui representando os átomos, certo? Eles são, vamos dizer assim, a menor partícula que nós podemos entender da matéria. Quer dizer que existe, não existe mais nada depois do átomo, não. Existe muita coisa e muito estudo, né? Depois do átomo. Mas, para um conceito assim geral e para uma compreensão nossa, a gente pode entender, então, que a matéria, ela vai ser constituída, vai ser formada por átomos. E que esses átomos, eles vão ocupar lugar no espaço, ou seja, vão ter volume e eles vão ter massa, né? E esses átomos, né? Vários átomos que têm características similares na natureza, né? Semelhantes, eles vão ser classificados, eles vão ser nomeados de elementos químicos. E eles vão estar na tabela periódica, que vocês vão estudar com mais profundidade lá na frente, certo? No estágio 5, no ensino médio, vocês têm um estudo mais aprofundado sobre a química e sobre essa tabela periódica e esses elementos químicos. Mas, para a gente já ir se adaptando a esse nome, se ambientando a esses conceitos, a Pró trouxe, então, para vocês entenderem que quando a gente fala de matéria, a gente está falando de elementos químicos, a gente está falando de átomo, a gente está falando de massa e de volume. Beleza? Vamos lá. E a matéria e o nosso cotidiano? Olha bem, essa imagem aí é uma vista aérea da Avenida Presidente Dutra, né? O que que acontece? Olha quanta coisa ocupando lugar no espaço a gente está vendo, né? A praça, a estrada, as casas, os prédios, essas árvores, tudo isso. Está ocupando lugar no espaço? Está. E tem massa? A gente consegue colocar numa balança e ver a massa e pesar, né? Sim. Então, é matéria? Sim. Sim. É matéria. Só que essa matéria, essa constituição é igual? Não, né? Então, se a gente olha aqui essas imagens todas, feijão, arroz, leite em pó, café, suco de fruta em polpa, farinha, achocolatado, água. Tudo isso que a Pró falou aqui e que está aí no slide, ocupa lugar no espaço? O que vocês acham? Vamos pensar, se a gente entender se ocupar lugar no espaço, pense o feijão numa sacolinha de um quilo de feijão. Eu consigo botar dois quilos de feijão nesse mesmo, nessa sacola? Não. Por quê? Porque esse feijão, ele ocupa um espaço e dois corpos não vou poder ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, esse feijão, ele ocupa, ele tem volume, né? E ele vai ter o quê? Massa. Tanto que a gente tem um quilo de feijão, dois quilos, 200 gramas, né? A gente consegue medir. Então, a gente vê, a gente começa a observar nessas imagens aqui, a matéria, né? Sendo vista de diferentes formas no nosso dia a dia. Então, tudo isso é matéria Pró? Sim. Só que a constituição é igual? O que faz o feijão? Que forma o feijão? É a mesma coisa que vai formar o asfalto dessa avenida? Não, né? Por quê? Porque a composição dessa matéria, o que forma essa matéria, como esses átomos, como essas moléculas vão estar organizadas, vão ser diferentes. Então, como vão ser diferentes, vão gerar estruturas, né? Diferentes. O feijão é igual ao arroz? Não. Senão, nem tinha nomes diferentes, não é mesmo? E por que eles são diferentes? Porque a composição deles, do que que essa matéria é formada, é diferente. Tem átomo no feijão? Tem. Tem átomo no arroz? Tem. Tem elemento químico no feijão? Sim. E no arroz? Também. Só que são os mesmos elementos químicos? Não. São elementos químicos diferentes. Ou, às vezes, é até o mesmo elemento químico, mas a organização dele vai ser diferente. Tranquilo até aqui? Beleza? Por que que a Pró tá falando tudo isso? Pra que a gente entenda que a matéria está no nosso dia a dia. E pra que a gente entenda também que é graças a essas diferenças que o mundo em que a gente vive é tão diverso, é tão diferente, tá? Tem tantas coisas diferentes por conta dessa organização e dessa constituição dessa matéria. Tranquilo? Vamos seguindo. Pró, e substância e mistura? O que que é? Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente observa aqui substância, a Pró trouxe dois exemplos. O gás oxigênio e a água. Quando a gente observa aqui, o gás oxigênio, ele é uma substância que é formada de dois átomos, olha a diferença, dois átomos, dois elementos químicos de oxigênio. É, peguei um oxigênio e outro e liguei. Então é uma ligação de dois oxigênios, que aí vai gerar o gás oxigênio, que é o gás que a gente, ó, utiliza na nossa respiração. Sem ele, a gente não vive, a gente não tem energia. E a água, Pró? A água, ela também é uma substância, só que é uma substância formada por dois átomos diferentes, por dois elementos químicos diferentes. A água é formada pelo hidrogênio, que é a representação desse H, e ela é formada por oxigênio, que é a representação desse O. Mas esse dois aqui é porque pra formar a água, a substância água, precisa de um oxigênio e dois hidrogênios. Então por isso que é H2O. Essa é a fórmula da água, né? H2O. Tem até um refrigerante que se chama assim. Então ele deve ter a base dele ser de quê? De água, não é verdade? Então a molécula, Pró? Molécula? Só não tinha falado disso ainda. Então, a molécula aqui, ó, da água. O que é a molécula da água? É essa ligação que vai gerar essa substância, né? Essa ligação de átomos gera uma molécula. A gente tem aqui uma molécula da água e a gente tem aqui uma molécula de oxigênio. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza? Tá certo, Pró? Então a substância, ela vai ser uma molécula, vai ser um conjunto de moléculas que tem, que são formadas por átomos. Então se eu tenho um conjunto de gás oxigênio e só tem gás oxigênio, então isso vai ser uma substância. Se eu tenho um copo de água que só tem H2O, que só tem água pura, é uma substância. Só que existe alguma diferença aqui a mais que a gente também possa ver, Pró, entre o gás oxigênio e a água? Sim. Olha bem, existem substâncias que vão ser consideradas substâncias puras simples. Por que simples? Porque elas vão ser formadas por só um tipo de elemento químico, só um tipo de átomo. Como, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma substância pura simples. Por quê? Porque ela só tem oxigênio. Agora, quando a gente vai pra água, a água é formada por dois elementos químicos diferentes, né? Então, a água já vai ser uma substância pura composta. Por que composta? Porque tem mais de um tipo de átomo ali sendo utilizado pra formar essa substância. Deu pra entender? Mas todos dois são substâncias. Certo, Pró? Mas ali do lado, eu tô vendo nesse slide, que tem um negócio de mistura. O que é mistura? Mistura é quando eu uno duas ou mais substâncias. Olha bem aqui, essa molécula, a molécula de água e as moléculas de gás oxigênio aqui, todas juntas, misturadas nesse círculo. Isso daqui vai gerar uma mistura. Olha só, água e olha esse gászinho aqui. A gente pode ter uma representação, né? A gente pode criar aqui como um modelo, um exemplo, um fictício, que esse gás, ele vai ser o gás oxigênio. Então, eu vejo a água e eu vejo as bolinhas de gás oxigênio. Isso vai fazer com que eu entenda que isso é uma mistura. Pró? Então, quando eu faço um bolo em minha casa, que eu pego ovos, farinha de trigo, açúcar, leite, e bato tudo no liquidificador e depois boto pra assar, o que eu tô fazendo aí? Eu fiz uma mistura. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza? Então, vamos seguindo. Agora vem uma dúvida que a gente tem que parar pra pensar. Antes da gente seguir um pouquinho. Existem transformações químicas que podem ser... Essas transformações químicas, elas, normalmente elas não são reversíveis. Normalmente, existem transformações químicas que vão ser reversíveis. Por exemplo, se eu faço um bolo, depois que eu asseio esse bolo, eu tenho como tirar desse bolo o ovo? Eu tenho como tirar desse bolo o leite? Não, né? Porque já tá tão misturado ali, já houve tanta transformação química ali, que eu não tenho como reverter o processo. Mas vão existir estruturas, né? E vão existir transformações que a gente vai fazer, que vão ser reversíveis. Que a gente vai conseguir voltar pra o que era. Certo? Ou a estrutura, o elemento químico, a matéria, ela não é transformada. Tão transformada assim. Por exemplo, se eu pego um papel, se eu pego esse papel e rasgo, deixou de ser papel? Não. Eu diminui os tamanhos, não é isso? Mas não deixou de ser papel. Isso daqui é um exemplo de uma transformação física. Mas o exemplo do bolo, que não vai ser reversível, não vai voltar ao que era. Eu não vou conseguir tirar desse bolo os ovos, o leite, a farinha de trigo. Isso então é uma transformação química. Beleza? Tranquilo? Então a matéria, ela também vai se transformando. E aí, Pró, o que que acontece? A gente já viu que a matéria, ela tem volume, ela tem massa. Agora a gente precisa entender que existem estados físicos da matéria. Como assim? A gente já, desde sempre, desde criança, a gente consegue saber desses estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Existem outros estados físicos. Mas aqui, a Pró vai situar vocês e vai trabalhar com vocês apenas com esses três. Que são os três estados físicos, vamos dizer assim, principais, né? Que a gente tem. Os sólidos, né? Se a gente pega como aqui esse brinquedo, ele tem forma definida? Sim. E ele tem volume definido? Ele vai ocupar um espaço definido? Sim, também. Por que isso? Porque quando a gente vai para as partículas, lembra lá, aquelas partículas microscópicas, subatômicas, quando a gente vê os átomos e essas moléculas se organizando, a gente vê que elas estão bem unidas e com pouca vibração. Percebe aqui? Elas são agitadas, mas é pouco essa agitação. Quando a gente vai para um líquido, a gente vê que a forma vai ser variável. Como assim a forma é variável, Pró? Por exemplo, se eu pego um litro de água, um litro de água, e coloco em uma jarra circular, qual vai ser a forma dessa água? Circular, igual a da jarra. Agora, se eu pego esse mesmo litro de água e coloco em um aquário quadrado, qual vai ser a forma dessa água? Quadrada. A mesma forma que o recipiente, ok? Que está sustentando essa água. Então, percebe que a forma vai ser diferente? Vai ser variável? Mas o volume, eu disse que mudou o litro de água? Não. O volume, ele continuou o mesmo. Só que a forma foi variando. E o que a gente observa? Além disso, com esse estado físico líquido, a gente vê que as moléculas aqui, como é que elas estão? As partículas subatômicas, elas estão em movimento. É um movimento, elas ainda estão polidas, mas é um movimento muito maior, é uma agitação muito maior do que como a gente observou no sólido, certo? E a organização dessas partículas também vai ser diferente, não vai estar tão bem organizada como aqui o sólido, ó, bem organizado, todo mundo em seu lugar, todo mundo se agitando, mas de uma maneira contida, vamos dizer assim, né? E aí, a gente vai para os gases. O que a gente observa nos gases? Os gases, né, eles vão ter forma e volume variável. Por que, Pró? Porque olha aqui como é que estão as partículas dos gases, elas agitam com muita intensidade, e além disso, elas estão bem afastadas umas das outras. Isso faz com que essa forma dos gases seja muito variada, e também o volume delas. Como é que eu vou observar isso, Pró? Dessa forma variada. Imagine balão de festa. Se a gente pega esses balões de festa, tem balão de festa hoje em dia com formato de coração. Quando eu sopro para encher esse balão, eu estou colocando dentro desse balão o quê? Gás, né? Estou colocando ar. E aí, qual vai ser a forma desse balão? E desse gás, então, que está dentro do balão? Ou forma de coração. Agora, se eu pego esse mesmo ar que está aqui, que nos rodeia, né, e eu vou colocar num balão, encher um balão que tem o formato de um balão comum, né, meio ovalado, O que a gente observa? A gente vai observar aqui, esse gás que está dentro desse balão vai ter o mesmo formato do balão. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, esse estado físico da matéria que a gente tem, depende muito de como as partículas estão organizadas. Se aquelas partículas, elas estiverem bem juntinhas, bem organizadas e com pouca agitação, a gente vai perceber que algo é sólido. E por isso que, se eu tenho uma parede, eu não posso me bater nela, eu vou me bater nela se eu passar por ela, né? Por quê? Porque ela está tão bem organizada que ela não permite que eu transpasse. Agora, se eu vou para uma piscina, eu consigo entrar numa piscina com água? Por quê? Porque a organização daquelas partículas permitem, né? Tem um espaço ali que permite com que eu adentre. Por quê? Porque o formato dela vai ser variável e a forma como essas partículas estão organizadas vai permitir essa fluidez, por exemplo. E os gases, a mesma coisa, né? Essa forma vai ser variada e o volume vai ser variável. Por quê? Porque a organização dessas partículas e a agitação delas muda. Tranquilo? Beleza até aqui? Vamos seguindo. O que a gente vê, então? A gente já viu as partículas, a gente já viu o estado físico, mas existem mudanças de estado físico. Eita, Pró, como assim? Por exemplo, olha esse exemplo aqui. A gente tem o gelo, a água líquida e o vapor de água. Olha só. Em cima está mostrando como é que está organizado as partículas subatômicas dessa água. Mas tudo isso é água. Só que se eu pego esse gelo e eu coloco o gelo no ambiente ao ar livre, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai o quê? Derreter, não é? Ele vai mudar o seu estado físico de sólido para o quê? Para líquido. Então, quando eu aumento a temperatura, eu vou mudar o estado físico de sólido para líquido. E qual é o nome disso? Tem nome para isso? Tem. Fusão. A fusão é a mudança do sólido para o líquido. No estado físico, o sólido para o líquido. E aí, se eu continuo, se eu pego esse mesmo gelo e botei numa bandejinha, esse gelo derreteu, né? Ocorreu a fusão. Ele ficou líquido. E aí, se eu deixo esse pratinho, né? Que agora é líquido. Exposto ao sol, a luz do sol. O que acontece com essa água? Ela vai o quê? Evaporar. Ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, ela vai se formar o quê? O vapor de água. Então, como é que vai ser o nome desse processo? Dessa mudança? Evaporação. Que é a saída do líquido para o gasoso. Pró, certo. O que está acontecendo aqui? E sempre foi aumentando a temperatura. E se faz o inverso próprio? Se eu começo a diminuir essa temperatura, ah, então, quando eu diminuo essa temperatura, quando eu vou gerar um resfriamento, o que vai acontecer? O gás, quando ele é resfriado, ele vai se condensar e formar gotículas de água. Para onde é que eu posso observar isso? Por exemplo, quem tem carro, às vezes, é comum de ver, ou então no vidro, né? No espelho. Carro de manhã. O que acontece? Às vezes, ele vai estar todo embaçado. O vidro vai estar embaçado. Por quê? Porque houve uma mudança da temperatura e o vapor de água que estava aqui no ar, ao redor desse carro. Quando entrou em contato com o vidro geladinho da madrugada do carro, esse vapor de água, ele condensou. Ele mudou o seu estado para quê? Para líquido, para gotículas de água. Tranquilo? E se eu pego essa água, como a gente faz, por exemplo, para formar gelo na nossa casa, a gente pega a água, bota nos cubinhos e coloca ela onde? No refrigerador, né? Por quê? Na geladeira. Por quê? Porque aí vai ocorrer um outro processo. Essa água, que está líquida, ela vai virar gelo através da mudança de estado físico chamada o quê? Solidificação. Olha, esse é o mais fácil, hein? Esse não tem como errar esse nome. Saiu do líquido para o sólido, solidificação. Solidificou. Então, o que a gente percebeu aqui? Se eu tenho um aumento da temperatura, uma mudança da temperatura, da luminosidade, isso vai gerar o quê? Uma mudança de estado físico da matéria. E se eu tenho uma diminuição dessa temperatura, vai também gerar mudanças de estados físicos. Ok? Quando vai aumentando a temperatura de sólido para líquido, fusão. De líquido e mudando para gasoso, evaporação. E agora, quando eu vou diminuindo a temperatura de gasoso para líquido, condensação. De líquido para sólido, solidificação. Tranquilo? Beleza até aqui? Vamos seguindo. Então, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui? Então, se eu tenho gelo. Se esse gelo, ele derreter, ele estiver exposto ao sol, ele vai derreter. E como é o nome desse processo de derretimento do gelo? Do gelo sair de sólido, dessa água, então, sai de sólido para líquido. A gente tem um processo chamado de fusão. E essa fusão, ela vai gerar o que? A água no estado líquido. Beleza? Agora, embaixo, água, quando eu aqueço, quando eu coloco essa água em contato com o fogo, o que vai acontecer? Essa água vai evaporar. Não é? Então, o processo é o que? Evaporação. Que vai gerar o que? Vapor de água. E esse último caso, eu vou pegar água líquida e vou colocar na geladeira, vou colocar no congelador. O que que vai gerar? O que que vai gerar? A Proja dando spoiler da resposta. O que que vai gerar? Um gelo. E o gelo é o que? Ele é sólido, não é? Então, saiu do líquido e foi para o sólido? Solidificação. O que vai gerar? O gelo. Então, amados, nossa aula de hoje, nós vimos matéria, volume, que matéria ela tem o que? Volume, massa. Vimos os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso e as transformações de estado físico. Agora é sua vez de fazer as atividades, de tirar suas dúvidas, de buscar um pouco mais e, no mais, obrigada, se cuide, bebe da água e use máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais!